Exu, não me disfarças, não falsifique as palavras da minha boca, não engane os movimentos dos meus pés. Tu que traduzes as palavras de ontem, para novas locuções, não me disfarças, ofereço-te sacrifício. Exu, abre-me o caminho para ir ao campo, não aceito que Exu vem e vão. Começo esta história saudando a Abdias Nascimento e Beatriz Nascimento, em que travam constantes discursos sobre invisibilidade, distorção e ocultamento de nossas origens africanas, ambos trazendo resgate à reconstrução do Brasil com quilombos. Quilombo é um conceito próprio dos africanos bantos, habitantes da África Centro-Ocidental e Leste. Este conceito vem sendo ressignificado através dos séculos da história do Brasil. O nome original vem de Angola, que em determinado momento da história da resistência angolana, queria dizer acampamento de guerreiros da floresta, administrado por chefes rituais de guerra. Feche os olhos por um instante. Imagine um filho, um irmão, pai de uma nação, uma lenda, um mito, uma história ou um destino. Eu te vi, zumbi, nós, mulheres pretas, nos passos e nas migrações diversas dos teus descendentes. Te vi, adolescente, sem cabeça e sem rosto nos livros de história. Te observamos, mulher, em busca do nosso eu. Te verei vagando, ó estrela negra, ó luz que ainda não rompeu. Zumbi, de origem banto, foi o último rei do quilombo de Palmares e é celebrado na experiência panafricana do Brasil, como nosso primeiro herói do panafricanismo. Neto da princesa Aqualtune, nasceu na Serra do Macaco. Ainda menino, foi raptado e aprisionado. Entregue a um missionário português. Aprendeu língua de branco, mas não se subordinou. Na adolescência, foge para Palmares. Dentro da divisão de Palmares, chefiou o Mocambo, antes de se tornar o grande líder. Lutou constantemente pela autonomia do quilombo. Palmares pôs em questão a estrutura colonial inteira, o exército, o sistema de posse de terra dos patriarcas portugueses. Ou seja, o latifúndio, assim como desafiou o poder todo poderoso da Igreja Católica. Exu, o maltratado orixá, frequentemente associado ao diabo. É para as religiões, Yorubafon, a divindade do caos e transformação. O moleque divino, o mensageiro entre o céu, a liberdade, que pode ser chamada quilombo. E a terra, observada como estrutura colonial, de onde os negros queriam se ausentar. Zumbi, Exu, é o raio do inimigo, senhor dos caminhos e abridor das novas possibilidades. O arquétipo da transformação. À medida que Zumbi, Exu, apropria os significantes enganosos do colonizador e os transforma, darão voz à luta para o nosso povo negro, se reconhecer e saber a sua real identidade. É preciso uma imagem para recuperar a identidade. Tem que tornar-se visível, porque o rosto de um é reflexo de outro. O corpo de um é reflexo do outro. E em cada um, o reflexo de todos os corpos. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade. Então, contamos a nossa experiência, experiência em não ver zumbi, que para nós era o herói. A invisibilidade está na raiz da perda da perda da perda da perda da perda da perda. Se inscreva no canal.